Música Sejam muito bem vindos ao canal Hoje vamos falar sobre a Anubia cofifolia Esta planta tem origem no continente africano E já é utilizada em aquários há largos anos É uma planta com umas folhas relativamente grandes Mas mesmo tendo umas folhas grandes Não é uma planta que a nível da altura cresça demasiado É uma planta que fica ali a rondar entre os 15 e os 25 cm de altura É uma planta que pode perfeitamente ser utilizada em aquários com apenas 30 cm de altura Esta planta tem uma particularidade muito interessante Porque é normal que as suas folhas fiquem rugosas Porque elas têm tendência a ganhar algum relevo entre as suas nervuras Como vocês podem ver aqui pelas fotos Dá um ar bastante interessante dentro do aquário A nível de iluminação não há necessidade de grandes coisas É uma planta que vive bem com uma iluminação média para fraca Não há qualquer tipo de problema Já a nível de pH É também uma planta que tem uma amplitude relativamente grande Pode estar em aquários tanto com água alcalina como com água ácida Ela convive bem com esses dois tipos de água Portanto se vocês tiverem esta planta num pH entre 6.0 e 8.0 Ela estará em perfeitas condições Caso tenham esta planta não estejam à espera de ver uma grande evolução É uma planta que tem um crescimento muito lento Portanto se vocês comprarem esta planta com o intuito de preencher um espaço no aquário Não a comprem demasiado pequena em relação ao espaço O que é que eu quero dizer com isto? Normalmente uma ou outra planta Nós não precisamos de preencher a totalidade do espaço que queremos ocupar Porque a própria planta com o seu crescimento Rapidamente preenche todo aquele espaço vazio No caso desta planta em questão Se nós ficarmos à espera que ela preencha esse espaço Nunca mais o espaço vai ser preenchido E nós desmontamos o aquário E o espaço continua a não ser preenchido Por isso se esta planta for tapar alguma zona do vosso aquário Quando a plantarem plantem logo de forma a ela preencher todo o espaço Porque realmente não vale a pena ficar à espera do crescimento desta planta Porque é quase inexistente Tendo esta planta um crescimento muito lento Tem também uma vantagem que é Nós podemos colocar esta planta onde habitualmente até é usada nos aquários Que é meio plano E não corremos o risco dela ficar demasiado grande rapidamente E tapar as plantas que estão no plano mais ao fundo do aquário Portanto nós colocamos lá a planta E ela vai se manter mais ou menos do mesmo tamanho Como já disse é uma planta que habitualmente na generalidade dos aquários É utilizada então ali na zona central Como uma planta digamos que intermédia Tenham atenção quando forem fazer então a plantação desta anúbia Desta e de outras não é só desta Tenham muita atenção ao risoma O risoma não pode ficar totalmente tapado por substrato Ou por que matéria for Porque vai acabar por matar então a planta É uma das regras das anúbias O risoma não pode ser totalmente coberto Tendo ficar sempre à vista No caso vocês podem agarrar esta planta tanto a um tronco como a uma pedra Como a outra coisa qualquer que tenham no vosso aquário Só tem de ter em consideração que o risoma não pode ficar coberto por substrato Vocês podem colocar esta planta diretamente no substrato Atenção, eu pessoalmente não aconselho Principalmente se vocês forem menos experientes Não aconselho mesmo Porque a forma de colocar esta planta no substrato Será agarrar nas suas raízes Colocar as raízes dentro do substrato Mas o risoma terá de ficar cá do lado de fora O que faz com que a própria movimentação da água Ou dependendo até dos peixes que tiverem Vão facilmente arrancar então a planta Se vocês colocarem num tronco por exemplo Vocês colam uma ponta da planta ao tronco Passados uns tempos as próprias raízes Já estarão então fixas no tronco E de certeza absoluta que a planta não sairá do tronco Seja que peixes forem Não conseguirão tirar então a planta do tronco E também não corre o risco da planta morrer Por ter então o risoma totalmente coberto Porque estará a um nível mais acima Já me estava a esquecer Porque isto é importante para quem tem menos experiência Esta é uma daquelas plantas que ter substrato fértil ou não Pouco vai influenciar Mas se tiverem substrato fértil Ajudará sempre Porque o substrato fértil Vai sempre acabar por libertar O seu conteúdo também para a coluna de água Em menor quantidade como é lógico Mas liberta sempre qualquer coisa Mas se tiverem de escolher Se for apenas a pensar nesta planta em concreto Entre substrato fértil Ou fazer então uma fertilização líquida Será sempre muito mais vantajoso fazer a fertilização líquida Mas para ser sincero Num aquário plantado Com peixes e com tudo o que habitualmente os aquários têm Nem sequer há necessidade de fertilizar para esta planta Porque esta planta como tem um crescimento extremamente lento Também tem uma absorção de nutrientes quase irrelevante Portanto lembrem-se sempre que as plantas com crescimento mais rápido Essas sim normalmente precisam então de mais nutrientes Que as plantas com crescimento mais lento É normal crescem mais devagar Necessitam de menos nutrientes Claro que se vocês fertilizarem o aquário Será sempre bem-vindo A fertilização é sempre bem-vinda Mas se não fertilizarem à partida Vão conseguir manter uma planta destas Sempre com boa saúde Mesmo tendo uma iluminação fraca Não há qualquer tipo de problema Já sabem É uma planta que é boa para iniciantes Não é uma planta muito complicada Lá está Não há necessidade de grandes coisas Não há necessidade de CO2 Claro que se tiverem CO2 ajuda Mas não há essa necessidade Como também não há necessidade de fazer uma fertilização Como há com outras plantas Por isso se estão a começar E estão à procura também de uma planta fácil de manter Esta é uma boa opção É uma planta relativamente grande E fácil de manter Penso não me ter esquecido de mais nada De relevante em relação a esta planta Espero sinceramente ter conseguido tirar todas as dúvidas Que vocês pudessem ter Se gostaram do vídeo Subscrevam o canal Não se esqueçam Há vídeo todas as semanas Fiquem bem E até à próxima Tchau Tchau Tchau